O projeto foi realizado na Sessão Pública de Defesa do Trabalho do Instituto de Educação de Cinema Visual na forma de um técnico artístico, titulado do filme Parque Chau, de autoria da estudante Tereza Brilheta e Eduardo Martins. O coordenador do Prolegiado do Instituto de Educação de Cinema Visual, que sou eu, que é, instalou os trabalhos e passou a comunidade dos membros à presidência da Constituição de Educação de Educação de Cinema Visual. Nos eram a Comissão Examinadora, Conceição Angelica, Mariano Pogado, orientadora e presidente da Sessão de Defesa, o professor Guilherme Sabento da Silva, o membro do Interno, do Prolegiado de Graduação de Horizonte, o professor candidato a isso, Heráclito Moura Ferreira. Com a bem-vindiciados os trabalhos, foram realizados a apresentação do grupo do CCC, seguido pelos questionamentos feitos pelos membros da Comissão Examinadora e da Defesa do Público dos Estudios. Depois deste momento, sustendeu a sensação do grupo dos estantes para a reunião da Comissão Examinadora e emissão dos conhecimentos e novas. Retomada da Sessão de Defesa, estante para aprovado, o ministro da Sessão Federal, 10... Aplausos 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 Aplausos